Música Na noite do dia 17 de abril, a Berkeley promoveu um evento especial em comemoração aos 50 anos de operação do grupo. Cerca de 100 convidados estiveram presentes no restaurante Cantaloupe para a confraternização. Os principais corretores da companhia prestigiaram o evento. A Berkeley, para nós, é uma excelente parceira. Fizemos grandes negócios. A Berkeley é um dos nossos principais parceiros no segmento de garantias. Há muitos anos nós temos feito bons negócios e a cada ano nós temos ampliado o nosso relacionamento com a Berkeley. Estamos aqui festejando 50 anos da nossa corporação, Casa Matriz, nos Estados Unidos, em New York. É uma data muito importante para todos nós. Na ocasião, Marcelo Benevides foi apresentado como novo diretor comercial e falou sobre estar atuando na área comercial e da relação com os corretores da companhia. Para mim é um prazer enorme comemorar os 50 anos da Berkeley. Tenho atuado nos últimos quatro meses, então, em frente à área comercial, com uma atuação mais focada, mais entendendo um pouco da estratégia dos corretores. E no que diz respeito aos negócios, a gente está cada vez crescendo, olhando a estrutura de negócios, caminhando com os corretores, uma parceria única. José Marcelino, presidente da companhia, compartilhou a emoção de estar à frente da empresa nesse momento especial. É uma felicidade muito grande estar com um grupo de corretores especiais como esses que nós recebemos aqui hoje, celebrando 50 anos de fundação do Grupo Berkeley. Vamos fazer de tudo para continuar à frente e fazendo com que a Berkeley continue crescendo, gerando resultado e satisfação para os nossos corretores. A noite foi marcada por um clima descontraído e festivo que proporcionou aos presentes relembrarem momentos importantes na história da Berkeley, além de trocarem expectativas para os próximos 50 anos da companhia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto